Oiê, como é que vocês estão? Eu me chamo Larissa, tenho 21 anos, sou baiana, mais precisamente de Itamaraju, na Bahia. Me cobraram isso da última vez, hein? E moro aqui nos Estados Unidos há cinco meses. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Mas quero deixar claro que não vim falar mal de Brasil e não vim falar mal de Estados Unidos. Só vou pontuar um pouquinho as diferenças que eu observei morando aqui, tá bom? Ah, e outra coisa. Queria pedir um favorzinho pra vocês. Se você gostar do vídeo, por favor, curte aqui embaixo, comenta, compartilhe com seus amigos, porque vem muita coisa boa por aí, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez, a minha colinha está aqui presente, porque não pode faltar. E a primeira coisa, a primeira diferença que eu pontuei aqui entre Brasil e Estados Unidos é a comida. Gente, eu já falei com vocês que eu sofri um pouquinho no começo por conta da adaptação em relação à alimentação, à comida daqui. Cara, aqui tem muita, mas muita, mas muita comida enlatada e congelada. Cara, é de monte. E se você, tipo, não ligar, for nessa onda, você se lasca. Vai enfiar o pé na jaca todo dia. Aqui, eles, a gente não tem, assim, costume de voltar em casa pra almoçar. Normalmente a gente sai de manhã e volta à tarde, à noite, né? Aqui nos Estados Unidos é assim. Então não tem essa de, ah, vou fazer um arrozinho, vou fazer um feijãozinho pra almoçar e não sei o que. Não, eles comem qualquer coisa, comem o mais rápido, pedem o fast food e por aí vai. Eles não têm o hábito do almoço, sabe? Claro que tem as exceções, tá, gente? Pra tudo tem exceção, mas em relação à comida, normalmente é assim. Eu não vou negar que eu gosto disso, porque eu não gosto de almoçar, não gosto muito de almoço. Mas estamos mudando esse negócio, porque a Laricinha aqui tá de dieta, né? Vamos ver se esse trem vai resolver. Enfim, o primeiro ponto é a comida. A segunda é a afetividade. Nós, brasileiros, somos conhecidos como um povo caloroso. Gostamos de dar abraço, de dar beijo, não sei o que. Apesar de que essa pandemia agora está nos limitando quanto a isso, né? Mas nós somos assim, a gente chega num lugar, faz amizade fácil. Eu mesma, cheguei num lugar, oi tio, já sou amiga, sou de jeito. Então nós somos assim. Aqui, eles são um pouco mais reservados, né? Gostam mais da... eles prezam mais pelo espaço. Como eu já falei, tem suas exceções. Inclusive, já trabalhei em casa de senhorinhas virem me abraçar. Coisa que não acontece sempre. Também já trabalhei em casa das pessoas nem de darem um hi, né? Hello! Algumas nem fazem isso. Mas é o jeito deles. Não que eles sejam grossos ou algo assim por conta disso. Mas não, é a cultura deles. Então a afetividade também foi um pouquinho difícil pra mim. Porque eu já gosto de abraçar, de ter aquele contato. Principalmente nessa pandemia, né? Que, ô, negócio ruim. Tudo bem, vai passar. A terceira coisa é gorjeta. Tip. Aí no Brasil, dar gorjeta é algo opcional. Né? A gente quase não faz. Aqui, dar tip é como se você demonstrasse que ficou satisfeito pelo trabalho que a pessoa te ofereceu. Entende? Então se você vai no restaurante, normalmente você dá tip pros garçons. Se você não dá, eles podem achar que você não ficou satisfeito com o trabalho dele. Quando a gente tá limpa as casas também, muitos dos clientes dão tip pra gente. Então tem essa questão assim de cultura, né? Aí opcional aqui já é algo um pouco mais sério, dar tip. A quarta coisa. Triturador e papel no vaso sanitário. Gente, quando eu cheguei aqui, que eu ia limpar as casas, que eu abri a tampa do vaso, tinha papel, eu ficava... Hã? Quê? Ah, não. Eu não sei se vocês fazem isso aí no Brasil, mas eu não fazia. Primeiro que se eu fizesse, eu treinasse a descarga e entupia, né? Primeira coisa. E comida na pia também vai entupir. Aqui não. Aqui tem um triturador. Normalmente a gente joga comida na pia. Não são todos que fazem isso, mas normalmente faz isso. Joga comida, aperta o botãozinho, sumiu. E papel também tem lavabos que a gente limpa, que nem lixeira tem, tá? Com papel tudo na pia, tudo no vaso sanitário. E por aí vai. Fiquei chocada quando eu soube. Hoje em dia já tô mais acostumada. Não significa que eu faço, tá, galera? Ainda não me adaptei com esse negócio, não. A quinta coisa é maioridade. Aí no Brasil você é a maioridade com 18 anos, certo? Você pode tirar a habilitação e tal. Aqui é dividido acho que em três fases. A primeira com 16 anos, a segunda com 18 e a terceira com 21. Inclusive já sou maior de idade nesse país. Com 16, acho que você pode... Você pode o quê, meu Deus? Peraí. Com 16, ah, você pode tirar a drive. Você já pode tirar a sua drive, a sua habilitação. Com 18... Tem várias outras coisas. Com 18, você já é responsável pelos seus atos, né? Porque a maioria sai da... Normalmente sai da casa dos pais com 18 pra ir morar na faculdade. Então você já é responsável pelos seus atos, né? E com 21, você já pode ir em casas noturnas. Você pode comprar bebida alcoólica e consumir. Então aqui, maior de idade é com 21 anos. Inclusive, cheguei aqui em menor de idade. A sexta coisa... Sexta coisa. Pagamento de salário. Aí no Brasil a gente tem um valor fixo, né? O salário mínimo. Então paga todo fim de mês, certo? Se tem... Claro que tem outros cargos que recebe mais e tudo mais. Mas a maioria é o salário... É o salário mínimo. Que eu nem sei quanto que tá aí no Brasil. Aqui, normalmente a gente recebe por hora, tá? E a gente recebe semanalmente, ou por quinzena, ou por mês. Então tem essas três opções. Pode receber por semana, por quinzena, ou por mês. E normalmente é por hora. Como eu falei, tem suas exceções. Mas normalmente é assim. E depende muito também... Pode variar quanto que você recebe por hora ou por casa. Eu recebo por casa, né? Quem limpa a casa recebe por casa. Tem um valor determinado ali, que se você limpa três casas, cada casa vale tanto, você recebe por aquela casa. Entendeu? E eu recebo também por semana. Não é por quinzena. Então, é isso. Foram seis... Seis diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Hoje acho que foi mais rapidinho. E espero que vocês tenham gostado. Como eu já pedi, curta por favor. Comente, dê sua opinião, sua sugestão. Compartilhe com o pessoal, com seus amigos. E a gente vai se falando com ele. Tá bom? Beijo!